Esse canal, ele é muito diferenciado. Além de vídeos, você tem cursos, naturalmente, notícias. Você tem a construção de livros, não é? Você tem dois livros, inclusive os dois livros estão aí na descrição. Um de Linux, que vai lhe deixar foda em Linux. Você vai ser foda pra caralho. Tem também o livro de hacker, que vai deixar você mais foda ainda pra caralho. Ora, naturalmente, outros produtos, como a ferramenta gráfica, que deixa seu Linux bonitinho, coloca VPN, proxy, prepara o TO, arruma tudo pra você. Arruma a casa, pra você ser mais anônimo ou privado, vai depender do que você quer. Então, todo esse desenvolvimento, ele tem um custo operacional, tá? E se você quer ajudar esse canal a manter essas construções, é simples. Você tem que, basicamente, entrar no canal, clicar nesse link, que é o link que vai te levar até o projeto. Ó, eu aqui, sem gorrinho. E aí tem as atividades que eu estou fazendo, tem as entregas que eu já fiz recentemente. Bom, você vai poder ajudar em Monero ou em Pix. É, cara, em Pix também. Então, vamos voltando lá. Você estava lá no canal, clica nesse link, vem pra cá, olha aqui o que eu fiz, o que eu estou fazendo. Clica aqui em ajudar. E aí vai aparecer duas opções. Duas opções, tá? No caso aqui, eu tenho a opção de Monero, que a validação ocorre a cada 20 e tantos minutos. Então, é automático a cada 20 e tantos minutos, com o QR Code, Monero, você vai numa Exchange, adquire, adquire. Se a Exchange é no seu browser, você copia e cola. Se a Exchange é no seu celular, você bate uma foto desse QR Code. É muito mais fácil. E caso você não tenha Monero, uma Exchange, não, não, eu coloquei a opção de real por Pix, tá? Esse aqui é o código do Pix, ou dessa foto aqui. Ou seja, se você está num browser, você copia aqui, cola no browser e manda o Pix pra mim. Ou caso você está no celular, você bate o QR Code que você manda o Pix pra mim. Legal. Só que aqui é manual. Puts. Bom, não importa se você vai mandar em Monero, ou se você vai mandar em Pix, não importa. Tá? O que importa é que você tem que fazer isso aqui. Ambos os processos vão te dar um código. O Monero vai te dar um código de 64 caracteres. E o Pix vai te dar um código de 32 caracteres. Um código de transação. Chamamos de código de transação, TX ID, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai logar aqui. E aí vai aparecer o quê? No lugar aqui do login vai aparecer a lista de apoio que você já enviou, que está vazio. E um campinho aqui com salvar. Então você faz a transferência. Você vai ter o TX ID. E você cola o TX ID aqui. Vamos lá. Vamos colocar um TX ID aqui. Cola um TX ID. Digamos que esse aqui é um TX ID de Pix. São 32 caracteres. Você clica aqui em salvar. E aí ele fica aqui aguardando. O que é Pix? Se fosse o TX ID do Monero, em 20 minutos estaria validado. Por quê? A rede Monero precisa de 10 transações de 2 minutos. Às vezes antes eles conseguem já validar nos blocos. Mas você também tem que ver. Eu tenho uma Rasp Bell que a cada 5 minutos fica rodando e olhando isso. E ainda tem toda a latência da rede e tudo mais. Então por isso que eu falo uns 20 minutos. Tá ok? Então, funciona assim. Só que no caso aqui não vai bater, né? Quando a Rasp Bell lê esse código. A Rasp Bell vai ler. A Rasp Bell vai chegar. Vai bater lá no... Como é que é o nome? Nas transações. Vai ver que não existe. Não vai fazer nada. Aí eu vou, toda noite, olhar as transações que não foram validadas. E aí, o Pix, ele tem... Ele começa com um código diferente, né? Acho que é E0, alguma coisa. Aí eu vou ver que é um Pix. Eu vou olhar lá no... No celular. Vou ter que ligar o celular. Né? Porque eu não costumo acessar muito o celular, não. Eu vou olhar o celular. E aí eu vou ativar manualmente. Então o Pix é manual, tá? Mas faz assim, cara. Faz assim. Se você já mandou Pix no passado pra mim... Ó, muito importante. Se no passado você mandou Pix... Já. Tá? É... Cara, coloca aqui, meu. Se você já mandou Pix, coloca aqui. Põe aqui, fio. Tá? Que aí eu vou validar. Esses dias mesmo... É... Eu fiz esse recurso há dois dias atrás. Há dois dias atrás eu já validei um pra testar. Achei lá, ó. Alguém mandou o Pix aqui. Alguém fez isso aqui que eu tô falando. Antes. Há dois dias atrás. Ah, eu fui lá e, pá, validei o cara. Tá? Faça isso. Porque eu vou lançar novos vídeos. Novos vídeos do curso Hacker. Que vão ficar aqui 30 dias antes de sair pro público geral. Vai para o público geral. Vai. Daqui 30 dias. Quem ajuda com 5 conto, naturalmente, 5 reais. Repara que eu tô pedindo aqui, é o mínimo, né? 5 reais. Ou isso aqui em Monero. Tá? Você que escolhe. Se você olhar, é baratinho. E aí você tem acesso a todos os recursos, né? Então, se você voltar, você tem acesso... A todas as entregas que eu vou colocando. Que não tá, às vezes, no YouTube. Às vezes, tá no Odyssey. Eu vou colocar no Detube também. Tá? Detube. Detube é um YouTube distribuído. Muito da hora. Ele é inderrubável. Códigos mais sensíveis... Desculpe. Vídeos mais sensíveis. De códigos, de malware, dessas coisas. Eu decidi que eu vou pôr no Detube. Detube. Que é um YouTube distribuído. Tá? Muito bacana. Ou talvez na coste via. Eu não sei pra onde vai ser. Mas vai ficar num monte de lugar. Tá? Então... Fica a dica. Faça isso que eu te falei. Tá? Quando... Pagar em Monero ou em... Pagar em Monero ou pagar em Pix. Coloca o TXID aqui. Salva. Que eu vou validar se for Pix manualmente. Se for Monero, vai ser automático. Beleza? Obrigado. Até mais. Tchau.